12 dos 21 detidos pela GNR no distrito de Aveiro na passada terça-feira por tráfico de droga ficaram ontem em prisão preventiva, disse a agência Lusa, fonte ligada ao processo. Os detidos, 14 homens e 7 mulheres, com idades entre os 16 e os 51 anos, estiveram desde as 14 e 30 de ontem a ser ouvidos no tribunal de Aveiro, num interrogatório judicial que decorreu até pouco depois da meia-noite. Segundo a mesma fonte, a juíza de instrução criminal determinou a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva para 12 suspeitos e os restantes ficaram com apresentações diárias ou bissemanais, bem como a proibição de frequência de locais conotados com venda e consumo de estupefacientes. Três dos detidos foram condenados na passada semana no tribunal de Aveiro, num outro processo por tráfico de droga, apenas entre os 2 anos e 3 meses e os 5 anos e meio de prisão efetiva. Segundo a GNR, as detenções resultaram da investigação de um inquérito do Departamento de Investigação e Ação Penal de Aveiro, a cargo da secção de investigação criminal do Comando Territorial de Aveiro. Durante a realização de várias buscas, a GNR apreendeu 660 doses de cocaína, 110 doses de hiruína e 80 doses de AX, além de 4 armas de fogo, uma arma de ar comprimido e diversas munições. Esta operação contou com a participação de 260 militares dos Comandos Territoriais de Coimbra, Leiria, Porto, Viena do Castelo, Viseu e Aveiro, além de militares da Unidade de Intervenção. As diligências contaram ainda com o apoio do Comando da PSP de Aveiro. O Tribunal de Viseu começou ontem a julgar um antigo escriturário da Conservatória do Registo Perdial daquela cidade, acusado de desviar cerca de 1,6 milhões de euros, num processo que envolve também a ex-mulher e um casal amigo. Osvaldo Pires, que está acusado dos crimes de peculato, falsificação de documentos, falsidade informática e branqueamento de capitais, manifestou vontade de nem prestar depoimento, o que deverá acontecer na segunda sessão, marcada para o próximo dia 14. Durante a tarde de ontem foi ouvido o Vítor Freitas, antigo bancário e amigo de Osvaldo Pires, uma vez que para as suas contas, algumas das quais em tutelariedade com a mulher, terão sido passados 183 mil euros pelo então funcionário da Conservatória. Vítor Freitas e a mulher, Ana Guadalupe Martins, estão acusados de um crime de branqueamento de capitais. O antigo bancário, que chegou a ser uma espécie de gestor de conta de Osvaldo Pires, e se tornou o seu amigo, explicou que, em 2008, estava numa fase complicada a nível financeiro, devido a empréstimos, casa, cargo e pessoal, dívidas de dois cartões de crédito e despesas feitas com a então namorada, atual esposa, para pagar os seus estudos em Lisboa. Quando, em 2008, desabafou com Osvaldo Pires acerca da sua situação, este disponibilizou-se logo a ajudar, contou. Segundo o Vítor Freitas, o que começaram por ser empréstimos, passaram depois a donativos, porque Osvaldo Pires arranjou forma de saber o seu Nib e, a partir daí, começou a fazer as transferências sem que ele lhe pedisse, porque sabia das suas necessidades. Ele dizia que não sabia como pagar, ele dizia-me que, mesmo assim, não lhe devia nada, contou. Questionado se não estranhava que um escriturário de uma conservatória tivesse tanto dinheiro, Vítor Freitas respondeu que ele era conhecido por ter muito património e um negócio de venda de pássaros. O desvio de dinheiro da conservatória de Viseu terá ocorrido entre 2006 e 2012. No entanto, este processo foi a pensa uma outra acusação relacionada com um período anterior, no qual Osvaldo Pires trabalhava no cartório. O advogado de Osvaldo Pires só ontem teve conhecimento da acusação relacionada com o cartório, tendo o coletivo de juízes optado por ouvir neste arcoído só na próxima sessão. Foi no âmbito desta acusação que foi ontem ouvida Maria Helena Pires, separada judicialmente de Osvaldo Pires, apesar de viverem na mesma casa, que está acusada de branqueamento de capitais. A mulher admitiu que, a pedido do marido, entre setembro de 2002 e setembro de 2004, fez vários depósitos de dinheiro em contas das quais eram cotitulares, mas pensava que a origem deste era de venda dos pássaros. Sobre o valor dos depósitos, que chegaram a ser de 9 mil euros em dinheiro só de uma vez, Maria Helena Pires argumentou que o marido criava pássaros muito caros. Questionada sobre o processo disciplinar de que o marido foi alvo no cartório, a mulher respondeu que ele apenas lhe disse que havia coisas que tinha sido ele, outras não, mas sem especificar a que se referia. Na próxima semana serão ouvidos em tribunal Osvaldo Pires e Ana Guadalupe Martins. Estão também já marcadas sessões para 21 de dezembro e também para o dia 4 de janeiro. O antigo presidente da Câmara de Santa Comadão, acusado de ter ficado indevidamente com um telemóvel e um iPad, garantiu ontem em tribunal que nunca quis prejudicar no município, referindo pensar que os equipamentos passariam a ser seus após contrato. O ex-presidente da Câmara de Santa Comadão, João Lourenço, assim como os antigos vice-presidente António Correia e vereador Fernando Cruz, começaram ontem a ser julgados no tribunal local pelo crime de peculato. Em causa está alegada a apropriação de equipamentos, telemóveis e iPad, que terão sido entregues aos três arruídos quando se encontravam em funções na Câmara Municipal de Santa Comadão entre 2005 e 2013 e que não terão sido devolvidos ao cessarem funções. Durante a primeira sessão do julgamento, o antigo presidente da Câmara de Santa Comadão referiu que, depois de ter perdido as eleições em 2013, a primeira coisa que fez foi pedir a portabilidade do número de telefone que usou enquanto esteve em funções. Ao tribunal, João Lourenço assegurou que nunca pensou que poderia estar a cometer um crime e a lesar o município. O antigo autarca apontou ainda que ficou atordoado quando recebeu a primeira carta a solicitar a devolução dos equipamentos. Bastava um telefonema do doutor Lionel Gouveia, atual presidente do município, e eu tinha comprado um novinho nem folha porque o outro já tinha coisas pessoais, evidenciou. Já o ex-vereador Fernando Cruz sustentou que não teve intenção de lesar patrimonialmente a Câmara de Santa Comadão, sendo os equipamentos apreendidos pela Polícia Judiciária na familiares seus, equipamentos partidos e deteriorados que foram recuperados, sendo usados sem a sua autorização. O antigo vice-presidente António Correia destacou que serviu sempre a Câmara de Santa Comadão sem nunca ter servido em nada. O Ministro da Defesa Nacional defendeu na passada terça-feira em Viseu que o Governo pretende reparar lacunas e não formatar gerações ao impulsionar o referencial da Educação para a Segurança, Defesa e Paz, que tenciona a estender a todo o território nacional. No final da assinatura do Protocolo Quadro da Implementação do Preferencial de Educação para a Segurança, Defesa e Paz com os municípios do Distrito de Viseu, que decorreu no Regimento de Infantaria 14, Azaredo Lopes aludiu aos valores da cidadania que diz terem desaparecido do sistema educativo. Eu, sobretudo, gostava de ficar-se claro que não queremos formatar gerações. Do que se trata, no fundo, é de reparar uma lacuna que nós, e quando falam em nós não estou a criticar ninguém, estou a falar de algo que temos que assumir coletivamente, de alguma forma desleixamos durante demasiado tempo. Isto é, no sistema educativo, pura e simplesmente, tínhamos deixado que desaparecesse qualquer referência a valores de cidadania fundamentais na parte em que envolvem as questões ligadas à segurança, à paz e à defesa. E, portanto, desta forma, estes protocolos quadros que aqui estamos a assinar, como já fizemos noutros distritos, no Porto, em Lisboa, e vamos continuar até cobrir o país todo, do que se trata é, reconhecendo, evidentemente, que estamos a falar de processos interdisciplinares, reconhecendo depois que é impensável levar a cabo esta formação sem um papel protagonista dos atores educativos e, portanto, daí a presença fundamental do Ministério da Educação e da noção de cidadania e daí a presença fundamental do Ministro Adjunto nesta triangulação que se pretende virtuosa, o que agora se pretende é, considerando que desapareceu o Serviço Militar Obrigatório, considerando que estas questões, hoje, são cada vez mais determinantes numa noção rica de cidadania, é recorrer a quem é mais qualificado e aqui tem que se dar o papel protagonista à educação e recorrer a quem tem mais competências do ponto de vista dos conteúdos ligados à segurança, à defesa e à paz e daí o papel também protagonista da defesa nacional e fazer uma relação virtuosa que articule o poder local com as enormes competências que tem na esfera da educação, a educação do ponto de vista formativo e o Ministério da Defesa como impulsionador e como fornecedor de conteúdos. A Zeredo Lopes, Ministro da Defesa Nacional, que esteve na passada terça-feira em Viseu, na assinatura do protocolo Quadro de Implementação do Referencial de Educação para a Segurança, Defesa e Paz, com os diversos municípios do Distrito de Viseu. E durante o corrente mês de dezembro, todos os dias úteis, das 9 às 17, nos espaços do Conselho de São Pedro do Sul, está patente uma exposição de árvores de Natal. Trabalhos que foram realizados com imaginação e criatividade pelas crianças dos jardins de infância e do primeiro ciclo do ensino básico do Conselho. Uma exposição a ser visitada. Hoje tem lugar em Valadares mais uma iniciativa do Intercultura 2016, ação agendada para o que sinto das festas de Valadares, com atuações do grupo Os Volguinhas e também do grupo de Cavaquinhos da Casa do Povo de Alcofra. Lafões FM Por si, damos todas as notícias. Lafões FM, mesmo as mar. Doa a quem doer.